Prêmios e reconhecimentos. A série recebeu indicações e prêmios em diferentes categorias, reconhecendo seu impacto e qualidade em vários aspectos da produção televisiva reações dos fãs ao final da série. O desfecho da história gerou uma série de reações entre os fãs, alguns satisfeitos e outros emocionalmente afetados pelo encerramento das jornadas dos personagens longevidade nas reruns. Mesmo após o término, a série ainda é transmitida em vários canais ao redor do mundo, mantendo sua popularidade através das gerações conceitos morais e éticos. Muitos episódios apresentavam dilemas morais, desafiando os personagens e os espectadores a refletirem sobre questões éticas homenagens póstumas. A série prestou homenagens a membros do elenco ou equipe técnica, que faleceram durante o período de produção, demonstrando respeito e reconhecimento resgate de personagens esquecidos. A série trouxe à tona personagens secundários ou esquecidos da mitologia, dando-lhes destaque e desenvolvimento na narrativa.